Ok testando o pouso, testando o pouso Mãozinho, ó Dei a volta, mas ficou longe demais bora ver a curva ficou grande demais lanche baixado flap no máximo só a linha aqui e eu estou alto demais vamos ver se dá pra fazer assim crianças cheguei ver se é possível ver se é possível que o combustível aqui está quase no limite o combustível está no limite o combustível está no limite o asa lenta virar a direita a o tudo está no limite